Música Olá pessoal, hoje eu vim conhecer a Cascata de São João pela primeira vez Encontramos ela, é bem alta, olha só E bem bonita também Como aqui é uma época de seca, ela possui pouca água Mas nos dias que ela tem bastante água, é bem linda Bastante pedras ao redor, e massa bem fechada Viemos por ali Deixamos o carro até um pedaço e viemos o resto a pé Música 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 Aqui é um ponto turístico da minha cidade Música 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 Música